No passado dia 28 de julho, muitos foram os que se juntaram em Montalegre para apoiar o candidato pelo Partido Socialista, Orlando Alves, à presidência da Câmara Municipal de Montalegre. Num auditório com largas centenas de apoiantes e representantes do Partido, Fernando Rodrigues, o atual autarca garante que a experiência, o trabalho e o mérito do agora candidato devem ser tomados em conta na hora da ida às urnas. E é o futuro que está em discussão. É. Mas não há futuro se não conhecermos o passado e se não nos inspirarmos nele para construirmos amanhã. É por isso que é isto também que vai a votos. Vai a votos a melhor equipa para liderar este projeto. Vai a votos a vontade, o querer, o trabalho, o mérito do Orlando, para ganhar merecidamente e ser, a partir de 28 de setembro, o novo Presidente da Câmara e também o Presidente de todos os Barrosões. Porque a nossa terra tem que ganhar. Também Pedro Silva Pereira, deputado na Assembleia da República pelo Partido Socialista, esteve em Montalegre para dar o seu apoio aos candidatos do PS. É verdade. O povo de Montalegre tem todas as razões para ter confiança na candidatura que o Partido Socialista apresenta, a candidatura do Orlando Alves, da sua equipa, à Câmara Municipal e também às Juntas de Freguesia. O Orlando Alves é uma pessoa que conhece bem os problemas de Montalegre, conhece esta terra, tem-se dedicado a ela ao longo de toda a sua vida. E é sobretudo disso que Montalegre precisa de alguém que seja capaz de continuar a obra do Fernando Rodrigues, da sua equipa. E o Orlando Alves está à altura desse desafio. Não há duas pessoas iguais, com certeza, mas o Orlando Alves tem a experiência e tem a capacidade, tem as ideias, tem o projeto, tem a ambição para poder merecer a confiança do povo de Montalegre. E por isso eu estou muito esperançado em que o Partido Socialista vai ter uma grande votação aqui em Montalegre. Continuar Barroso é a premissa que o Orlando Alves usa para a sua candidatura às autárquicas e acrescenta que é necessário explorar as riquezas existentes no Conselho. Continuar Barroso no respeito pela ação e pela obra e pelo trajeto dos meus antecessores, do professor Fernando e do doutor Pires, que foi com ele que todo este projeto foi iniciado, e continuar Barroso orientando o futuro da nossa terra para o aproveitamento daquilo que são as nossas riquezas. O nosso petróleo, o nosso ouro, os nossos diamantes estão na floresta, estão na agricultura, estão na pecuária. Durante muitos anos estes valores foram caindo. A motivação para as pessoas trabalharem neste ramo, a motivação foi desaparecendo. Os estímulos deixaram também de estar presentes. O agora candidato propõe ainda ajudar os agricultores que queiram investir em setores como a pecuária e a fileira florestal. E aquilo que eu agora me proponho fazer é orientar as pessoas para abraçar projetos ligados às três fileiras da pecuária, da agricultura e da florestação, apoiando-os obviamente com aquilo que a política agrícola comum devia dar-nos e não dá. E então nós vamos aproveitar ou canalizar para estas atividades, para estes pilares de desenvolvimento da nossa terra, vamos canalizar aquele dinheiro que recebemos da EDP, dinheiro que nunca tivemos, que sempre vivemos sem esse dinheiro, vamos continuar a fazer de conta que esse dinheiro não existe e vamos canalizá-lo para a atividade produtiva, vamos canalizá-lo para o bolso das pessoas, dos barrozões que queiram trabalhar a terra, queiram investir na pecuária e queiram investir na fileira florestal. Também a marcar presença Miguel Laranjeira, nome da Comissão Política Nacional Socialista e do líder do partido, refere a continuidade do trabalho que em muito contribuiu para o desenvolvimento de Barroso. Todo o Partido Socialista está envolvido nesta candidatura do Orlando. Como eu disse há pouco, depois do Fernando, o Orlando. Rime é verdade, fazem uma equipa de luxo. Montalegre hoje está no mapa do país pelo trabalho do Partido Socialista, liderado pelo Fernando, mas o Orlando Alves é continuidade, com novas ideias, com novos projetos naturalmente, mas a continuidade de um trabalho de exceção que foi feito aqui em Montalegre e que honra muito o Partido Socialista. E, portanto, nós queremos, com a minha presença, enfim, em nome do secretário-geral, dizer que temos uma grande confiança no projeto, nas ideias e na liderança do Orlando Alves para mais uma vitória do Partido Socialista no próximo dia 29 de setembro. David Teixeira fala sobre este novo projeto que abraça como candidato à vice-presidência da Câmara Municipal de Montalegre. O convite deste Executivo, com o qual tenho o prazer de trabalhar há cerca de 10 anos, e penso que sempre nos damos bem. Neste novo desafio há, de facto, uma carga política e uma conotação política em que se tem que definir um projeto e se dar a cara por um conjunto de ideias pelas quais vou também fazer parte e vou contribuir. E penso que todo este esforço e todo este empenho de 10 anos, ligado à cultura, ligado à proteção civil, serão também uma base para que este projeto de 4 anos com o professor Orlando seja uma continuação deste trabalho feito e lançado com a gestão do professor Fernando. Mas todos nós temos a esperança de trazer um pouco da nossa marca, um pouco da nossa juventude a este projeto e penso que é isso que vamos conseguir. Ainda dos concelhos vizinhos, alguns autarcas e candidatos a órgãos municipais marcaram presença. É uma dupla satisfação estar hoje aqui na apresentação da candidatura do professor Orlando. É uma dupla satisfação porque, por um lado, é possível e foi hoje feito o reconhecimento o trabalho desenvolvido pelo professor Fernando Rodrigues ao longo de tantos anos neste concelho. É uma obra notável, foi aqui realizada e eu venho aqui assinalar precisamente também isso, com a minha presença. E, por outro lado, realçar que há um projeto de continuidade encabeçada pelo professor Orlando que, com certeza, vai trazer para Montalegre mais desenvolvimento, mais progresso, mais bem-estar para a sua gente. Portanto, foi uma enorme satisfação, foi um prazer estar aqui hoje nesta grande iniciativa do Partido Socialista, nesta grande iniciativa dos candidatos do PS pelo Conselho de Montalegre, que está aqui bem expresso nesta sala cheia, onde houve vibração, entusiasmo, determinação e eu estou convencido que vai haver mais uma grande vitória do Partido Socialista em Montalegre. Alguns dos apoiantes falam em exemplo quando se referem a Orlando Alves. Ele é de cada terra e, portanto, acho que é um bom exemplo continuar o que se está a fazer. Acho que é um candidato com características políticas para resolver os problemas do Conselho de Montalegre muito brevemente. É uma pessoa idónima, uma pessoa que lhes vou confiar, é um político acessível e com grande capacidade de executar os projetos que tem em mente para o Conselho de Montalegre. O que é que acha do programa eleitoral? Eu não me vou pronunciar sobre o programa eleitoral, que não conheço. Conheço pessoalmente o professor Orlando e confio nele e acho que é a pessoa correta para executar os projetos que propõe a levar a bom cabo. Um grande amigo e um grande conhecedor da personalidade em causa. Acho que é um candidato com um perfil e feeling político para o Conselho de Montalegre. Durinho, mas para resolver os problemas do Conselho. Porque gosto dele. É um homem muito diménico, muito trabalhador. Temos, pois dá o lugar em salto, os bombeiros. É um homem sempre prestado para todas as pessoas. Merece o voto. Quem lhe dá o voto fica em lhe o dever. Diz-se, diz-se nos jornais da navegação marítima de que pouco ou nada vale serem os ventos de feição se não se sabe para que lado fica o Norte. Ora, com modéstia eu digo, é o Norte da nossa existência, do nosso futuro, que me permito apontar juntamente com a valorosa equipa que me acompanha. um Norte que seja um rumo, um desígnio, um porto de abrigo para a pátria barrosa. Com este programa definimos esse rumo, traçamos esse desígnio, pomos o futuro da nossa terra nas nossas mãos. Com ele vamos continuar a defender a nossa terra. Com ele vamos continuar a ter esperança. Com ele vamos vencer. Com ele vamos continuar, Barroso. Muito obrigado. Orlando Alves, apoiado pelo Partido Socialista, apresenta assim a sua candidatura à Câmara Municipal de Montalegre. Apoiado por centenas de pessoas, mostrou propostas de continuidade para esta região. Uma continuidade que passa por ajudar os agricultores ávidos de cultivar a terra. Sobre o lema Continuar Barroso, Orlando Alves lança assim o repto a todos os barruzões. Apoiado por centenas de pessoas,